Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar os meus recebidos de abril. Eu tinha combinado com vocês que todo final de mês eu ia mostrar em um vídeo os favoritos e no outro vídeo os recebidos. Esse recebido saiu um pouquinho mais tarde, mas não tem problema. Então eu vim mostrar algumas coisinhas que eu recebi. Quero mandar um beijo para as meninas que no meu último vídeo pediram para eu gravar vídeos de recebidos. Eu sempre gravo meninas, agora a partir desse ano eu estou gravando todo final do mês os meus recebidos para vocês. Então vamos conferir. Eu comecei o mês recebendo esses dois perfumes da Avon. Esse daqui é da Beyoncé e esse daqui é da Jane Lowe, a Jennifer Lopes. É uma parceria que a Avon fez com uma marca internacional e também tem o perfume masculino do David Beckham. E esse daqui é um pouquinho mais forte, esse daqui ele é forte também, mas é mais adocicado. Já tem resenha dos dois lá no blog, então passa lá para conferir. Gente, época de Páscoa, muitas vlogueiras recebem ovos de algumas marcas de chocolate, né? E eu sempre ficava pensando, meu, será que um dia eu vou ganhar esses ovos? E assim, esse ano passou a Páscoa, eu não ganhei e eu pensei, ah, não vai ser dessa vez, né? Quem sabe ano que vem. Aí na segunda-feira, depois da Páscoa, eu fui no meu correio e tinha um kit da Ferreiro Rocher. Esse daqui foi o único que sobrou. Eu dividi com o meu namorado porque vieram dois kits, na verdade, um para mim e um para eu presentear alguém. Então veio esse ovo, um outro um pouco maior, veio um coelhinho, veio aqueles ovinhos da Ferreiro Eggs e, se eu não me engano, mais uma caixa de Rafael. Gente, foi o melhor presente, o melhor recebido do mês, com certeza foi esse kit da Ferreiro Rocher. Eu pirei quando eu recebi e eu queria agradecer a assessoria por ter me mandado. Sim, fez o Minha Páscoa mais feliz, aquelas horas. Mas, sério, eu amei receber, muito, muito obrigada. Toda vez que chega uma caixinha nova, gente, eu fico vibrando, assim, pirando, pensando, ah, o que tem dentro quando eu abro? Sempre são coisas legais e esse mês a Avon também me mandou todos os novos batons da linha, da nova linha Ultra Color Intenso, que são cores muito mais intensas. E veio todos eles dentro dessa necessária aqui de boquinha. Olha só que coisa linda. Já tem resenha em fotos e em vídeos de todas as cores desses batons. É uma cor mais linda que a outra, eu tô apaixonada. Eu sempre gostei dos produtos da Avon, mas essa linha de batons, assim, tá incrível. Eles são muito mais pigmentados, tem muito mais cor, sabe? São cores bem vibrantes e vocês vão gostar. Se você ainda não viu o vídeo da resenha dos batons, eu vou deixar o link aqui do lado pra você acessar depois. Quem me acompanha no blog e aqui nos vídeos também de recebidos, sabe que a marca Nagush, a marca de roupas, é uma super parceira do blog, tá sempre enviando coisas legais pra mim. E esse mês ela enviou três coisas, três peças de roupas da nova coleção de outono e inverno 2015. Deixa eu só arrumar uma aqui. E eles me enviaram esse vestido lindo. Ele é todo preto e branco e ele tá um pouquinho amassado porque eu usei esse final de semana. Mas ele é lindo. E assim, eles têm uma parceria comigo e com a Amanda Domênico, né? E eles já mandaram esse vestido pra ela. Agora eu e ela temos o mesmo vestido. Quando a gente for sair juntas, se uma for usar, a gente tem que se avisar, né? Ó, amiga, eu vou usar o vestido preto e branco da Nagush. Mas ele é lindo, né? Eu vou deixar uma foto aqui. Eu fui num casamento com ele e eu amei, assim. Ele é super mais larguinho, assim. Eu gosto de vestidos assim. Eles me mandaram, gente, um blazer que eu tô morrendo de amores. Olha só que lindo. Ele tem, tipo, uns detalhes, tipo, em courinho. E aqui ele é com uma mainha. Ó, que lindo. Eu vou vestir pra vocês verem. Ele tem ombreira, então aqui nos ombros ele fica mais estruturadinho, né? Olha só que lindo, gente. Sério, eu tô apaixonada por esse blazer. E eu sinto que eu vou usar muito ele nesse inverno. E eu já tô usando, na verdade. Eu fui numa... Eu fui convidada pra fazer uma entrevista, assim, na RIC Record, no programa Ver Mais. É um programa local sobre a profissão de blogueiras. E eu usei esse blazer. E até a apresentadora me perguntou depois de que marca que era, porque ela tinha amado. E é realmente muito lindo, né, gente? E outra coisa, sério. A Nagush arrasa nas roupas. Olha essa blusa que linda. Ela é de manga comprida. Tem um detalhezinho aqui na gola que parece que é um colarzinho. E ela é toda em preto e branco. E aqui também é uns detalhes tipo em courinho, em courino. E ela é toda preto e branco. Eu adoro looks preto e branco. E dessa vez eles me mandaram três peças e as três peças em preto e branco. E eu amei. Muito obrigada, Nagush. Também ganhei uma pulseira e um anel da Vivace. É uma marca que vende joias, brincos, colares, pulseiras. E eles me mandaram essa daqui com pedras. Essa preta aqui que é maravilhosa. Eu já usei também lá no chá de fraldas da minha cunhada. Eu tava com ela e eu tô muito apaixonada. Eles também me mandaram esse outro anel aqui, ó. Que é com pedras. Uma mais... As duas verdes. Uma mais escura. E a outra mais clarinha. Ai, combina com o meu vestido. Agora que eu vi. Lindo, né, gente? Eu vou deixar o link lá no blog pra vocês acessarem. Da loja virtual. Tem uma peça mais linda que a outra. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Eu recebi também uma caixinha da Bora Colega Shop. Que é uma loja online que faz parceria com diversas blogueiras. E ela me mandou muitas coisas legais, diferentes. Eu vou mostrar uma por uma pra vocês aqui rapidamente, tá? Mas primeiro eu vou me abaixar que eu vou pegar aqui embaixo, tá? Primeiro eu vou mostrar o meu favorito de todos que eu ganhei. Que eu recebi da loja. Que eu tô muito apaixonada levando pra todos os lugares. Que é esse óculos de coração. Gente, eu sempre quis um óculos de coração. E eu tô muito apaixonada por ele. Quero fazer muitas fotos pro blog de look. Postar no Instagram. Tô apaixonada pelo meu óculos de coração, meninas. Tem lá na Bora Colega Shop pra comprar. Amei, amei, amei. Ela me mandou várias coisas pro cabelo, tá? Essa máscara aqui, que é máscara para brilhos e alinhamento dos fios. Eu não conhecia ainda essa marca. Se chama Mediterrâneo Professional. Eu acho que é isso. Eu achei bem legal. Eu já cheirei. É muito cheirosa. E assim que eu testar eu conto pra vocês. Ela também me mandou essa máscara aqui da Lola Cosmetics. Eu sempre ouvi falar nessa marca. Eu sempre quis testar alguma coisa. E depois eu também conto se eu gostei ou não. Parece que é uma máscara de hidratação bem power, assim, pro cabelo. Eu tô com mania de falar bem power, né? Quando eu quero intensificar alguma coisa. E esse spray aqui, que é pra fixar penteados, né? É um spray extra forte. Eu fiz cachinhos num casamento que eu fui esse final de semana. Quem me acompanha no Instagram viu, né? E eu passei ele, assim. Só que eu, tipo, meio que passei, assim, sem controle. Que eu tava gravando o vídeo. E eu tava atrasada. E passei até demais, assim. Meu cabelo ficou um pouco duro. Mas depois saiu aquele aspecto de duro, sabe? E meu cabelo durou horrores. Eu fiz alguns truques que vocês vão ver no vídeo. De se arrumem comigo. Mas eu usei esse spray aqui extra forte. Ah, e a marca, acho que se chama Mosaico. Ah, também é dessa Mediterranean Professional. Aí eu ganhei umas coisas diferentes também, ó. Esse daqui é um negocinho pra colocar no cabelo. Pra fazer topetinho, sabe? Eu já tenho um desse. É bem legal. Porque você não precisa ficar desfiando o cabelo atrás. É só pegar aqui e colocar um negocinho. Tipo uma esponjinha. E daí o seu cabelo fica mais um topetinho, assim. Pra fazer um penteado diferente. É bem legal. E ela também me mandou esse negocinho aqui. Que eu ainda não abri. Não sei direito como funciona. Mas pelo que eu vi, é pra ajudar a colar cílios postiços. Provavelmente você deixa... Não sei como é que funciona. Depois eu vou olhar. Vou tentar aprender. Provavelmente lá na Bora Colega Shop tem alguma coisa que explique. Porque a embalagem aqui tá toda em japonês. Mas é bem legal. Porque muita gente tem dificuldade de aplicar cílios postiços, né. Mas depois eu conto se é bom ou não. Se vale a pena ou não, tá bom? Eu também recebi isso daqui, ó. Que é um negocinho. Que ele fica assim, retinho. Eu acho que é pra prender o cabelo. Eu não tenho certeza. Eu tenho que olhar direitinho. Mas olha só. Você vira e ele se enrola todo. Eu acho que é pra fazer foco no cabelo. Ou prender, não sei. Me sigam lá no Snapchat. JanaTafarel com dois Fs. Que eu vou testar e vou contar pra vocês se eu gostei, tá bom? E aí esses dois negocinhos. Que se eu não tivesse visto um vídeo, eu não saberia o que que é. Esse daqui eu acho que é pra cortar a franja. Você coloca o cabelo todo pra frente. Deixa eu mostrar. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. Um dia eu vou cortar minha franja com isso. Só não vou cortar agora. Porque eu recém cortei no salão. Mas ó, a ideia é mais ou menos assim. Você pega a tua franja. Esse pequenininho é pra franja. E esse maior aqui é pro comprimento do cabelo, tá? Mas os dois tem o mesmo... Mais ou menos a mesma função. Aí você coloca aqui. Ó, vai apertando. E daí vai sobrar aqui os cabelinhos. E com uma tesoura você vem e corta. Muito legal, né? Cara, pra franja, pro cabelo em si. Eu não tenho a coragem de cortar com isso daqui. Mas pra franja eu tenho. E eu amei. E o dia que eu for cortar a minha franja com isso daqui. Eu vou gravar um videozinho. E eu vou postar nas minhas redes sociais pra vocês verem. E pra finalizar, veio duas máscaras de cílios de efeitos em 3D. Então uma máscara é normal pra você aplicar nos cílios. E a outra tem tipo uns fiapinhos que se soltam pra deixar os seus cílios mais volumosos, maiores. Dá uma impressão de 3D, né? Eu ainda não... Ai... Ah... Esses produtos da Bora Colega, eu não testei nada. Só usei o óculos de coração. Porque chegou agora no final do mês de abril. Então não deu tempo de eu testar nada ainda. Mas fiquem ligadinhas no blog, nas redes sociais. Que eu vou contando pra vocês o que eu achei. Mas também deixem aqui nos comentários o que vocês mais tem curiosidade pra que eu teste logo, né? E para finalizar o vídeo de recebidos de abril, eu vou mostrar 3 peças que eu recebi da loja She Inside. É uma loja internacional que vende roupas, acessórios, sapatos. Eu já tava com essa encomenda parada desde fevereiro. Eu achei que eu não ia receber. Eu tenho outra que tá parada desde janeiro. Eu ainda não recebi, mas não é culpa deles. E sim aqui do Brasil, né? Que eles param, ficam um pouco na receita, parado. E não sei se eu vou receber de janeiro, mas eu conto pra vocês, tá bom? Então chegou esse short dourado lindo. Eu ainda não provei porque chegou faz pouco tempo. Mas como ele é com elástico aqui na cintura, deve servir. E vocês verão o look com ele lá no blog em breve. Chegou essa blusinha com a estampa de Paris da Torre Eiffel. Olha só que linda. Eu adorei a estampa, super delicadinha. E ela parece ser mais larguinha, mas eu gosto de blusinhas larguinhas pra usar com calça justinha ou sainha, né? Também chegou essa saia aqui, bordô linda. Eu ainda não provei, mas ela tem zíper aqui atrás. E é linda. Eu não tinha ainda nenhuma saia dessa cor. E a cor de 2015, né? Eu adoro, principalmente agora pro inverno. Eu tenho certeza que eu vou usar muito, com botinha e tal. Fica lindo. Então esses foram os meus recebidos de abril, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no blog depois, que eu vou deixar o link de todas as lojas que me mandaram. Pra quem ficou curioso em alguma coisa. E é isso, meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui no meu canal, se você tá chegando agora, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!